Bom dia pessoal, hoje é domingo, hoje tá começando mais um vlog de trás pra frente, eu ia fingir que a gente já tava começando, mas eu vou falar a verdade, porque eu esqueci de começar direito, mas a gente fez hoje 5km e pouco, mais ou menos 50 minutos, foi uma caminhada na verdade, aqui na pista de caminhada na minha cidade, é a pista do Campolim, aqui de Sorocaba, e é um lugar gostoso, vou virar a câmera pra mostrar um pouquinho pra vocês, aí a gente tomou uma guinha de coco, que isso faz parte do rolê, e na verdade a gente já fala que a gente só vem por isso, pra ver os doguinhos fofos, e também pra tomar um coquinho, e agora a gente vai tomar banho, se arrumar, e vamos passear, acho que a gente vai pra São Paulo. Gente, pior que o carro já tá chegando, e essa parte aqui é da pista, aí tem essa pista, aquela pista de baixo, e aí a gente dá a volta, pra lá tem água, mas não vai dar pra fumar, esse é um lugar bem gostoso. Agora eu tô passando, volta pessoal, com aquele ferrinho elétrico, vou deixar pra vocês o link fixado no primeiro comentário, e o feedback é que ele passa mesmo, porque agora eu tô fazendo com uma mão só, né, então eu tô meio que no nariz, mas assim, resolve, e é um pouco pesado, tá, eu achei um pouco pesado, não vou mentir não, o Neto não achou, mas a percepção de força, né, não tem como comparar, e é melhor do que eu ter que armar uma, ó, tá vendo, é muito melhor do que eu ter que armar uma tábua, aqui eu vou passar só pra mostrar pra vocês, ó, mas por exemplo, é o tipo de tecido, que normalmente quando você passa uma roupa, você passa de um lado, a massa de outro, do outro, né, e aqui não, ó. Voltamos, eu ainda tô sem maquiagem, o Netinho mais ou menos no jeito, você vai conhecer ou conhecer o óculos? É isso que eu tô, então beleza, e é isso pessoal, que eu mostro tudo pra vocês. Gente, segunda-feira fomos jantar no japonês aqui na minha cidade, e o Netinho pagou a conta, eu lembro nitidamente de tirar a carteira da bolsa, que era o cartão nosso, né, e aí ele foi, e aí que passou o cartão, e aí eu fiquei com isso na cabeça, que o cartão não tava mais na minha bolsa, mas que ele deveria ter guardado dentro da calça dele, aí procurei agora pra gente passear, nosso Bolsa Família, enfim, talvez eu compre algumas coisinhas hoje, estou com essa pretensão, e o cartão nada, aí falei, vou ligar no restaurante, ele, ah, até parece que o cartão tá lá, o moço guardou o nosso cartão, a moral da história, parabéns. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Existem pessoas honestas no mundo, que o moço guardou, e acho que a gente sempre tem que fazer isso, sempre que encontrar alguma coisa, e uma salva de palmas pro Netinho, que esqueceu o cartão, mas agora estamos ricos de louco, e vamos passear. Estou chegando no restaurante de carne, só que eu não vou conseguir mostrar, porque está bem cheio, estou mostrando pra vocês conforme as pessoas forem chegando, beleza? Agora não está muito bonito, mas o prato chegou, com os arroz, batatinha, e aí a carne. Imagina, está lá, servindo o batatinho dele, fazendo o stories dele, e é isso, vou pedir a gente, pessoal. Gente, acabamos de largar um rio na churrascaria, mas é um restaurante estilo churrascaria, muito bom, e aí agora não acabou o nosso rolê gastronômico, o Parão já comeu um docinho, peguei um cheesecake zero, daqui a pouco tá aqui, depois a gente vai às compras, na verdade, esqueci das compras, eu quero dar uma olhada em duas coisas que eu tô querendo muito, uma é a certeza, que é uma bolsa, que eu já provei muitas vezes na viagem, e o outro é um bocacinho, que eu tô apaixonada, já falaram pra mim que não veste bem, que não é confortável, mas eu tô apaixonada, mas também não sei se vai dar valer os dois, então peraí, fica aí comigo. Hoje eu peguei um creme aqui, porque eu só pego chocolate toda vez, e o neto vai de água, dá uma olhada. Rita fazendo o cadastro, na bolsa, da sandália. Dá um oi amor. Oi, 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 oi. Você achando uma loja, tô no cadastro. Eu sou o que eu sou. Viamos na Prada, eu vi muito aquele moco assim, tratorado, pra deixar a foto pra vocês, não tem no meu, na minha coleção, aí vai fazer um cadastro certinho, e aí quando chegar, eu vou dizer, aí eu continuo, dando um só foto. Gente, esse é o sapato, tem, esse aqui não tem, só 39, esse até teria com mais facilidade, mas não é tão lindo quanto esse. Aí fica a bota, vários lindos, capete, capete, e esse aqui também tá muito na moda, mas ainda não faz meu estilo novo. O que vocês acham? Ai, gente, esse aqui é perfeito também. Esse eu me apaixonei, já tinha visto no site. E vão falando aí, o que vocês estão achando. Filmano, já. Vamos ali agora, mano. Vamos lá. Então, mostra um pouquinho delas, que o shopping tá começando a ficar em clima de Natal e tá muito lindo. Pessoal, acho que agora a saga da bolsa chegará ao fim. Lembra que eu provei mil bolsas na viagem, daí eu fiquei pensando nessa. Aí, quando a gente tava em barriga, quando eu sou do Fernando, que eu resolvi que eu ia comprar a bolsa, não tinha falsinha. daí eu pensei a bolsa. Aí foi essa, meu amor, a nossa decisão. Aí, assim, tem essa aqui, ó. Só que ela é mais bege, essa é mais off. Eu acho que eu vou usar muito mais essa aqui. Porque essa aqui puxa pro marrom, né? Essa é bem neutra mesmo. Eu já tô pensando até nos vestidos de verão, que eu andei comprando, privador e tudo mais. Tudo horno com essa daqui. Então, parece. Aí, ó, ela tem a C, que é o jeito que eu mais gosto de usar. E tem a alça maior. Essa aqui é perfeita também. Dá uns curtindo muito. Você curtiu? Curtiu. Tá. Daí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das outras bolsas da loja. Dá uma olhada. Essa daqui, a pretinha dela é perfeita. Mas, depois, eu... Não, eu... Eu queria falar que eu não tô precisando, mas eu tô. Mas, o melhor jeito. Dá pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora, parece que piorou. Então, essa aqui é muito maravilhosa. Mas, é essa aí aqui. Sabe, essa aqui eu acho que é muito séria. Daí não vai ter a minha cara. É o que mais. Aí, essa aqui eu fiquei na dúvida, né, não? Também. Mas, eu acho que a costura vai ter mais informação. É pra ficar lindezinha assim. E, é isso que eu acho maravilhosa. Uma vez, eu vi na internet várias cores dessa daqui. Tinha pink, vermelho. Eu queria também. Não vai. Põe sua bolsa, eu mostrei. E é isso. Essa é a minha nova bolsa. Essa aqui eu comprei, meu amor, esses dias. Vou fingir que nada aconteceu e vou seguir o bairro. Gente, perfeita também. Essa é enorme. Ela cheia, ficou gigante. Mas, agora, o moço tirou os enchimentos. Aí, achei super ok. Pô, pô. Ai, quero depois. Gente. Ai, tô muito feliz. Eu acho que só quem ama todo mundo, sabe? O quanto... Realmente, assim, é uma conquista. Não é a bolsa, sabe? Não. A diferença de preço e valor é um negócio assim. É um valor inestimado. Sabe, minha mãe? Minha mãe fica louca com essas histórias. Meu pai, então, pelo amor de Deus. Mas, Netinho, me entende. E eu tô muito, muito, muito feliz. Então, é isso. Agora, eu vou voltar pra Sorocaba. Hoje, tem live da Reina, que eu me vou mostrar um pouquinho nos bastidores, antes de a gente começar. E aí, você vai deixando o like. E depois, eu vou abrir pra vocês. Como a gente gastou um pouquinho, a gente vai pegar muitos negocinhos de colar. E aí, podia pegar a bolsa ou a taça. Mas, eu achei melhor pegar a taça. Você pareceu moça? Não. Só que aí, sacanagem. Que pra poder pegar, tem que colar esse monte de bolinha. Peraí, deixa eu tentar ir. Seguiríamos colando bolinha, né? Essa rola fuma aí. Eu vou mostrar, então. Tá bom. Seguimos aqui colando pins. A moça vai ajudar a gente. Ela é mais aplicada, né? A moça vai ser mais experiente. Aí, que dorme, acorda com pins. É, e ela dorme. Além dela dormir, acorda com pins, ela é mãe. Porque a vida da mãe... Ah, você é da mãe? Então, ela dorme, você é diferente. Dos pins. Você pode dar aula de pins. Já, tenho uma sobrinha de 12 anos. Já ajudei ela muito, muito. Gente, que a gente não faz por um brinde, né? Não é. Olha lá, emotivo. Todo mundo é aplicado. Pessoal, já estamos voltando pra Sorocaba. Com a minha neném. Mas eu vou abrir com vocês. Daqui, gente, minha uia tá terrível. Eu não fiz essa semana. É a semana que passou. E aí, eu quero fazer um vídeo bem legal pro Instagram. Aquele unbox, abrir e tudo mais. Mas eu adoro com essas uias. E ainda, eu amo pelinha. Quem me conhece mais, há mais tempo. Que já é saída da raiz. E eu adoro com a minha pelinha do mesmo. E julguei, eu sei que é ridículo. E aí, assim. O meu psicológico... Eu nem percebo fazendo isso. Mas quando eu tô mais calma, eu percebo que realmente... Na verdade, é engraçado. Às vezes eu não entro nervosa, eu tô comendo. Eu tô nervosa e não tô comendo. Eu não sei explicar. Mas enfim, eu sei que é um termômetro. E nesse momento, eu acho que eu tô meio abalada. Porque eu tô com três bem fininhas. Justamente a do indicador. Mas é isso. Depois eu vou abrir pra vocês. Aqueles pins lá no Instagram. A criança surgiu muita dúvida. E aí, não sei se aqui vai surgir também. Então, já vou explicar. O que a gente tava colando. É que todo final de ano, alguns shoppings fazem essas promoções. Ou troca por carro. Ou troca por panetone. Você tem que gastar. Você leva todas as nossas fiscais no guichê. E troca por esses prêmios. Nesse quadriminha que nós fomos, não é sorteio. Troca por... Tinha opção de mala. Tinha opções assim. Mala, mochila. Uma malinha de mão de bordo. E tinha opção também de taça. Aí, como a mala de mão. As outras eu não tô precisando. E taça a gente não tem. E é uma coisa que a gente não bebe mais. Às vezes precisa. Se vem visita, alguma coisa. Eu achei melhor pegar as taça. Depois eu mostro pra vocês. Ó, eu tô com várias caixinhas de taça. Um sol, gente. De... As taça são mais chata pra fazer o unboxing. Depois eu vou fazer o unboxing da bolsa. Certo? Agora vamos chegar em casa. E organizar as coisas pra live da Renner. Que começa às 8 da noite. Gente, é engraçado. É igual quando a gente tem compromisso com alguma coisa, né? Todo dia eu tô disposta desse horário. Tá me dando um sono. Sabe? Só porque eu tenho alguma coisa pra fazer. Eu tô fazendo já faz uns minutos. Meio rosto. E é isso que eu tô mais de sono. Eu tenho que chegar, pendurar as peças. Eu não achei que eu tava pra ficar resfriado, viu? Tô levemente. O nariz fechado. Meio trancado. Aí eu vou pendurar as peças. Vou ver se tiver muito amassado. Vai se ela estiver muito feia mesmo. Aí eu vou dar uma passadinha. Aquele meu ferrinho elétrico. E é isso. Espero que vocês conseguem. Também daquele pessoal dos Hobart. Daquela época. Quem lembra dos Hobart? Que ficava dando tchauzinho assim. Até tem um vlog que eu fiz no parque. Todo mundo falando. Olha a menina atrás de você. Aí eu tô gravando a menina cirlando tchau. O mundo vindo. Ai, que os bilhões. Bom, é isso. Ah, deixa eu já fazer um convite pra vocês. Eu fiz um grupinho lá no Telegram. E lá eu tô fazendo umas... Eu falei que é a Nata do Amor. Como quem entra lá só realmente gosta muito de mim. Gosta de ouvir as coisas que eu tenho pra falar. Então eu quero motivá-las. Quero mandar os links quando precisar. Quero avisar quando sair vídeo novo. Então tudo em primeira mão vocês vão ter lá nesse canal do Telegram. É gratuito. É só entrar aqui no link que eu vou deixar pra vocês. É fixado no primeiro comentário. Certo? Entre. Cheguei mais. E é legal porque assim. Como é uma coisa que só eu mando mensagem. Então não vira aquele mercadão de peixe. O pessoal fala. Ai, eu não posso responder. Imagina se todo mundo respondesse, gente. Até o momento que eu tô gravando. Eu comecei ele ontem à noite. Em menos de 24 horas. Tá com 500 pessoas. Mas assim. Imagina se todo mundo interagisse. Todo mundo ia sair, né? Daí nem sobrar ninguém. Então é isso. Eu já tenho alguns vídeos lá que estão bem legais. E bom, já vai deixando o like. Se inscreva no canal. Se você ficou feliz com a minha conquista. E a neném tá voltando pra casa. Não sei se eu tava conseguindo dar um nome pra ela. Qual que era o nome mesmo? Eu acho que eu vou te falar agora. Era... Não era Alexa. Ai, gente. Era Ashley. Ashley. E essa aqui era alguma coisa com B que eu queria dar o nome dela. Não sei se Britney. Mas aqui Ashley já é o nome da nossa planta. Ah, enfim. A gente vai descobrindo o nome dela. Vamos pra casa, pessoal. Depois a gente resolve. Agora eu voltei. A bolsa segue ali. E eu estou fazendo a maquiagem, gente. Pra gente abrir. Porque você sabe que agora as futilidades da internet. Do Instagram e tudo mais. Normalmente as meninas fazem um vídeo super elaborado. E aí, sabe aquela minha amiga que me ajudou a gravar o... O Rios da C&A que vocês assistiram? Ela está chegando pra gente gravar, então, esse vídeo. Vocês vão ver os bastidores do vídeo. E a abertura, finalmente, da bolsa. E aí, minha mãe tá brava porque ela queria ir logo. A gente vai fazer o provador da Renner hoje. Ela falou, vamos embora. Depois você faz essa bolsa. Falei, não. Mas eu já esperei até agora com a bolsa fechada. E eu quero usar a bolsa hoje, de fato. Então, falta agora o rímel. Nossa, gente. Tá estranha a cor. Mas é isso. Eu coloquei o look todo preto. Porque quando eu abro essas coisas, eu gosto de colocar uma coisa básica. Pra não poluir o cenário. Então, por isso que eu estou... Sabe quando a moça vai mostrar aquelas coisas de luxo? Que elas colocam aquela luvinha preta? Só faltou a luvinha preta. Mas eu tô toda de preto. Toda de Renner. Esses links eu acho que eu não vou ter, gente. Porque essa calça já tá esgotada desde o começo do inverno. E essa blusa, não sei. Não tenho certeza. Mas se tiver, eu deixo. Eu usei muito, viu? Super recomendo. E é isso. Vamos para a abertura da moça, finalmente. Ai, aqui tá ótimo. Posso vir daqui? Pode. É... Quero pegar a sentar. Isso, é. Eu tô aqui pra fazer o leite. Tá legal. Tá legal. Gente, a gente veio abrindo devagarzinho. Aquelas musiquinhas. Bem romântica. Ah, tá. Mas tem também. Deixa eu fazer o leite. Vai. Prontinho. 3, 2, 1. Feliz, feliz. 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 Eu acho que eu vou chorar Mais uma gracinha Meu Deus, que maravilhoso Como que deixa guardada, gente? Eu não ia conseguir, juro Ai, meu Deus Acisa, né? Essa é a mulher esmuchosa Mas aquela coisa Que moça venha Nossa, maravilhosa É preciso agora Eu tenho a minha filha E a minha filha Eu tenho 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 a minha filha E o vídeo prossegue da forma mais inesperada possível Ali sou eu Que eu ponho meus vídeos E fiz até um stories lá no Instagram Vamos passear Vocês vêm com a gente? Colocada uma coxa mais bonita pra fazer esse vídeo Deveria Mas vou mostrar mesmo assim Gente, tô separando as coisas de praia Tô separando o macacão Tô levando muita coisa porque eu aproveito pra fazer vídeo Esses vestidos eu mandei na costureira e não deu tempo de ela fazer Como eu quero tirar foto Eu tô levando tudo, gente Por isso que a minha mala não vai ser uma mala de referência Pra quem vai viajar, porque a gente vai de carro E como eu trabalho com isso agora, eu preciso tirar foto Um sutiã, que a gente é mais do que íntimo Bom, deixa eu já mostrar o sutiã da Intimissime pra vocês Ó, esse aqui é o sutiã Ele dá um pouco de volume E o que eu não comprei, que eu senti que faltou na última viagem É uma mala Uma bolsinha, na verdade Que tem o formato do bojo Porque meus bojos amassaram, ó De ficar na bolsa E depois estraga tudo Esse aqui é o tal do sutiã, certo? E seguimos aqui Eu já mostro mais detalhes pra vocês da mala E mandou lavar o carro O carro tá limpinho, amor? Zero Chapeuzinho, água Bora, gente Bora Um pouco empolgada, pessoal Já estou aqui no look Sandalinha nova da Renner Arrumadinha, essa shortinha da Zara Esse eu não vou ter o link Depois eu deixo o link O sapato tem o link E esse eu não tenho o link Esse é da Líquido Estamos indo pra praia Esse vídeo acabou da forma mais inesperada, né? Porque primeiro a gente foi fazer a saga da bolsa Ai, eu chorei Abri a bolsa Ai, gente, tô muito feliz Da que a gente tem o sonho de vocês Sempre falo isso Entre no meu canal lá do Telegram Que eu tô postando sempre Alguma mensaginha de bom dia De motivacional E é legal porque eu acabo motivando vocês E me motivando, né? Porque uma vez que eu falo alguma coisa Também me ajuda a acreditar ainda mais Em tudo que eu quero Por isso acredito em seus sonhos Espero que vocês tenham curtido isso E aí me acompanha lá no Instagram Como a gente vai passear agora no feriado Vamos parar a praia Vou postar tudo E vou ver se eu consigo gravar também Essa viagem pra vocês Gente, obrigada por tudo Por fazerem parte de tudo isso daqui Essas conquistas são nossas É tudo nosso E é nóis Tamo junto Deixa aí um tamo junto Se você chegou até o final do vídeo Beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma